O que eu mais gostei no meio dessa coisa toda, aliás, teve algo que eu não gostei nada, foi de uma abordagem que a menina Carla Zandelli fez do Gilberto Carvalho. Eu acho que todo mundo tem que ser objeto disso, Gilberto de Carvalho também. Gilberto de Carvalho pode ter cara de noviço. Você conversa com ele, ele é um cara manso, ele é muito agradável, mas ele está no meio desse pacotão há décadas. Ninguém fica há décadas vivendo com Lula, com Dirce, com toda essa moçada e sai assim, alvo como a neve. Em colome. Não, não sai em colome. Nem o colo sai em colome. Em colo. Não. O colo sai em colo. E vai ser colorido agora, devidamente. Mas tem a história do Celso Daniel, tem um monte de coisas. E fora, eu não quero nem repetir o que eu já ouvi. Boca a boca, nessa história, deixa a justiça apurar. Eu não estou aqui para isso, Deus me livre de tal papel. Mas tem muito a ser apurado. Mas o modo de tratar essas pessoas não é, a meu ver, eu sou um cristão, não creio que a gente deva tratar ninguém do jeito que essa menina tratou. O Gilberto Carvalho. Olha só. Mostra aí. Você tem orgulho de não ser ladrão, de que a imensa maioria dos nossos companheiros não ser ladrão, que roubaram o seu preso. Não, tem muita gente solta, né? Tem que ter mudado, foro, para vir aqui para Brasília, virar ministro, para não ser preso. Mas o Gilberto, eu vou dizer uma coisa, eu respeito o senhor, tudo o que o senhor falou, mas eu te digo uma coisa, a gente vai trabalhar para tirar cada um de vocês do poder e colocar na cadeia cada um de vocês que acabou com o Brasil. E esse discurso que vocês fazem já não pega mais a gente, já não pega mais de 90% da população. Só pode ser bonito, saiano, pode ser amigo, olha de quem que eles são amigos. Você não pode dizer que é ladrão. Não, é ladrão. A Polícia Federal está provando que é ladrão. Eu sou ladrão? O senhor é, e o senhor vai ser preso também. Mas olha de quem que são amigos, com quem andam. Eu vou dizer uma coisa, eu não vou descansar nenhum dia sequer, enquanto o senhor não ficar na cadeia também. Eu tenho certeza que é isso. Eu tenho certeza que é isso. É duro, é duro. Eu não vou descansar. Eu não vou descansar. Eu não vou descansar. Vocês acabaram com o paineiro. Eu não vou descansar enquanto vocês não estiverem na cadeia. Todos vocês, cada um de vocês. Eles são governados, tá aí. Eles são governados, eles querem pelo cujo. Não interessa por quem, nós somos governados pelo verde e amarelo. O governo também já teve no cujo. É como outra coisa de governo. Eu não respeito nada disso. Assim não. Quero saber qual delas vai se candidatar primeiro. É. Porque vão se candidatar. Vão tentar pegar a carona nessa causa. Eles nasceram ontem. Eu já vi esse filme muitas vezes. Já vi. O cara vira herói de uma causa civil. Daqui a pouco ele é candidato. É deputado estadual, federal, senador. Distrital. Ele vai de qualquer coisa. Aí entra. Entra. No mesmo esquema. Se fosse o pai dela descendo ali de um edifício, acusado de alguma coisa, fizesse uma abordagem dessa, ela ia ficar com ódio. Mas no dos outros é refresco. Deixa as autoridades competentes tratarem disso. A gente vai pra rua, diz o que crê, o que pensa, mas evita esse tipo de abordagem covarde. Uma que chega com uma câmera, porque ela nunca foi abordada por uma câmera. Ela não sabe o que é que é você sair de um lugar e ter aquele monte de gente te atacando. Eu fui dezenas de vezes. Eu sei o que é. Já falaram essas coisas pra você, cara? Assim, você ladrão, não. Mas de você... Não era também uma menininha. Era chegar e ter 30, 40 órgãos de imprensa te esperando. Onde quer que você chegasse. O meu caso era coisa de gente grande. Não era brincadeira de uma garota com uma camerazinha. Mas vai pra porta do hotel pra fazer um espetáculo, pra humilhar. E eu, minha alma abomina, humilhe e você será humilhado. Eu fico vendo o Lindbergh Farias. Era o lindinho dos caras pintadas no tempo do Collor. O apelido dele era lindinho. Ele foi capa da Veja. Isso. Lindbergh. Ele é lindo. Ele é o líder dos caras pintadas. Olha aí onde é que tá. Vai acabar indo pro Chilindró numa hora dessa. Tá aparecendo em várias listas aí da Lava Jato. Então, gente... É. Uma coisa é cidadania, é marcar posição. Outra coisa é covardia, é grossura. E é querer utilizar-se de uma circunstância pra você mesmo. Crescer em cima do outro, só Deus sabe com que intenções. Não é só tirar do poder, não. Quem tira do poder quer ocupar poder. Então, ingênuo aqui, pelo menos, não tem em relação a isso. Eu lamento que causas defendidas por gente com boas intenções, também sejam tratadas por outros, independente da intenção, com um modo tão agressivo que tá parecendo uma atitude MST. De abordagem, grosseira, não cidadã, no respeito ao significado dos trâmites normais. Bastava fazer o que se fez, de maneira pública. Não se tem que partir pra esse tipo de agressividade. Teve um cara com quem essa intimidação deu certo. É o vice-presidente da Câmara. Que mudou votos, fez isso, porque sofreu uma abordagem até mais chocante do que essa. Mas eu preferi botar só essa. Eu me canso de ver esse tipo de abordagem em nome de algum direito sendo praticado de maneira tão estúpida, tão grosseira, tão feia, tão raivosa. Tão jandira cegale. É uma maneira cegale de tratar o assunto. Eu não acho bonito na jandira, eu vou achar bonito só porque é o movimento verde e amarelo. Pra mim, é tudo a mesma coisa quando os espíritos têm a mesma energia. E eu não concordo, minha alma abomina esse tipo de postura e esse tipo de atitude. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é esse tipo de postura e esse tipo de postura e esse tipo de postura e esse tipo de postura. VNVTV, o canal é esse tipo de postura e esse tipo de postura.